Olá, tudo bem? Vamos agora para a parte 2, sobre programação por metas aplicada a otimização de problemas com múltiplas respostas. Bom, isso é evidente que a otimização da parte 1 não é a mais correta. Por que eu digo isso? Ocorre o seguinte, nesse caso, na parte 1, por exemplo, nós temos um problema que é causado pela grandeza escalar da função 3 em relação a Y152. Mas o que você quer dizer, professor? É que essa função 3 acaba dominando a otimização. Tanto é que em todos os cenários de peso, ela foi plenamente atendida. Então, não foi correto aplicar a Google por Win, ou melhor dizendo, programação por metas, neste cenário. O que deve ser feito? Na verdade, é normalizar as funções para depois utilizá-las. Tem vários métodos de normalização dentro da programação por metas. Porém, que eu usarei o método de normalização por lógica da função de disability, que é esse comando aqui, nominal melhor. Então, vamos lá. Se esse Y a ser otimizado for menor ou igual ao target, ou se esse Y a ser otimizado for maior ou igual ao limite inferior, vamos aplicar a seguinte regra de normalização. Pegar o Y a ser otimizado. Pegar o Y a ser otimizado menos o limite inferior, e vamos dividir o target menos esse limite inferior. Agora, se o, porventura, esse Y a ser otimizado for menor ou igual ao limite superior, ou se esse Y a ser otimizado for maior ou se esse Y a ser otimizado for maior ou igual ao target, aplicaríamos a seguinte regra. Seria o Y a ser otimizado menos o limite superior, dividido o target menos esse limite superior. Agora, se esse Y a ser otimizado for menor ou se esse Y a ser otimizado for maior do que o U, só isso atribui zero. E agora, podemos terminar. Podemos aqui arrastar. E a lógica foi feita para todos. Então, ao invés de trabalhar aquela função que eu expliquei para vocês, original, vamos trabalhar com ela normalizada. Primeiro passo. E agora, vamos olhar para cá. Agora, vai entrar aqui a função normalizada. Pelo método de Sanabit. E o target agora vira 1. Ou melhor, o GI vira 1. Que é o valor máximo que pode chegar a essas respostas que estão normalizadas. Interessante, pessoal, até copiei e coloquei as funções geradas anteriormente, só para fazer uma análise aqui com vocês. Vou deletar tudo aqui. E agora podemos otimizar. O interessante é que praticamente comparando agora os resultados normalizados e sem normalizar, há diferenças em relação aos valores de X. Isso aconteceu devido a grandeza escalar e as diferentes unidades de medida na parte 1, conforme eu expliquei no começo dessa aula. E a solução ficou mais equilibrada. Tanto é que nesse cenário, que é o cenário 7, de fato, para vocês, a resposta 3 não foi plenamente vendida. Ela ficou 0,0451 abaixo da meta. Que a meta era 3.500, né? Foi em 3.477. Por isso que o termino de nível abaixo no caso aqui, a meta seria atingir 1. Mas, em geral, a resposta 3 teve um órgão de alvo atendido plenamente. Já deu no B2, mudou. exceto um cenário aqui, que deu um que foi plenamente atendido. Qual é o cenário? O cenário 4 e o cenário 6, que deu um que foi plenamente atendido. O caso depois do gestor avaliar qual método foi mais interessante, qual método algorítico de função alternadora. Lembrando que a WGP não é uma função alternadora. Ela trabalha com as variáveis auxiliares nas funções de objetivo. É mais um método de priorização, na verdade. Bom, com isso, encerrei a parte 2 do emprego da função da WGP. Até a nossa próxima aula.